A Maison de Marie está em novo endereço, nós já vimos divulgando isso aqui no programa. Eles se mudaram da Amintas Barros para o Dom Silveira Mall na Prudente de Moraes. Nós fomos até a nova loja para conversar com a Marcela e entender as razões dessa mudança e como ela organizou essa loja nova com tanto carinho, a coleção está linda, a La Marie está recebendo novidades ainda essa semana. E lógico que a gente foi lá provar a nova coleção, conhecer a loja, tomar um café com ela e mostrar tudo para você. Agora sim, oficialmente é uma matéria para mostrar o novo espaço da Maison de Marie, essa loja que a gente acompanhou desde o início, desde a inauguração. A gente tem um carinho todo especial e que os natalenses, as meninas se apaixonaram porque realmente traz uma coleção encantadora. Marcela, explica para a gente essa mudança de localização, quais os motivos que te motivaram, mas a loja está linda, super organizada e atendendo as expectativas, né? Está sim, está sim. A gente trouxe a loja para o Dom Silveira Mall na Prudente de Moraes. A Prudente de Moraes é uma das vias de maior fluxo da cidade, então todo mundo passa pela Prudente nem que seja uma vez no dia. E além de segurança, maior estacionamento... O acesso ao shopping é muito fácil também, né? O acesso é muito fácil, a gente está na região bem central. E o espaço da loja, eu acho que já atendi a essa expectativa, porque a gente tem uma vitrine muito bonita, né? Onde você consegue expor, inclusive vocês estão acompanhando nas imagens, peças novas da coleção, então é uma coisa que você consegue ter uma exposição maior do produto, não é isso? Isso, isso. A gente tem uma vitrine que atende bem à exposição dos produtos, das novidades da loja. E o legal é que eu provei várias peças, vocês estão aí conferindo nas imagens, porque eu sempre venho aqui para gravar, para escolher os looks de gravação, para comprar também. Vocês estão acompanhando aí que é toda coleção nova. Fala um pouquinho da coleção, a gente está falando de verão, né? Então, muita estampa, muita cor, além da La Marie, que todo mundo ficou apaixonado desde a temporada passada. A gente traz as novidades da La Marie, toda a coleção primavera-verão, mas traz também das marcas que a gente já conhecia e que já trabalhava aqui na loja. Assim, os longos e os conjuntinhos, esses realmente são um ponto forte da coleção primavera-verão. Então, muita cor, o amarelo vem muito, o laranja vem muito e os florais, enfim. Os crópedes, gente, as saias longas com os crópedes. Eu acho que a modelagem, ela precisa ser um ponto a ser destacado nisso tudo, porque o vestido, quando a gente prova, veste super bem. Acessórios, tudo é tão completo. Eu gosto de vir aqui na Maison, porque a gente tem esse mix. Eu já saio aqui com o look completo para gravar e já saio bem segura. Marcele, parabéns pelo espaço novo. Vamos fazer o convite para as pessoas que iam lá passarem aqui e as novas que ainda não conhecem. Isso, gente, venham conhecer a nova loja da Maison de Marie aqui na Prudente de Moraes, no Dão Silveira Mão.